Música Olá, criança, e hoje é fina-feira E vocês estão felizes? Estou sim, porque hoje é dia de alegria E também estamos felizes porque Jesus entrou aqui no nosso coração, Tia Cátia E vamos falar desse Jesus maravilhoso Que cuida da gente Então fecha seu olhinho lá em casa Faz silêncio que vamos orar Querido Deus, muito obrigada Senhor por tudo Obrigada por ter o Senhor e cuidar das coisas Porque o Senhor é o nosso Deus O Deus perfeito, o Deus maravilhoso Então Senhor, esteja conosco Hoje, nesta sexta-feira No final de semana Nos proteger, nos livre, Senhor De todo o mal Amém Em nome de Jesus Amém Amém Viu a oração? Nesta oração com a música Sempre sofreu De novo Bem alto De novo, vamos beijando Atenção, Tia Cátia Por dentro e fora Alto e baixo Sempre estou feliz Por dentro e fora Alto e baixo Sempre estou feliz Aqui Jesus entrou Meu coração me voou Por dentro e fora Alto e baixo Sempre estou feliz Eu sei Por dentro e fora Alto e baixo Sempre sou feliz Por dentro e fora Sempre sou feliz Aqui Jesus entrou Meu coração me voou Por dentro e fora Sempre sou feliz Por dentro e fora Sua perna direita Foi olhando na boca Do nariz assim Por dentro e fora Sua perna direita Agora eu vou pedir pra parar Continue assim E hoje é sexta-feira É dia de pular Hoje é dia da alegria E hoje é dia do Nosso conto Qual é a chorinha de hoje? A perna adormecida E hoje é dia da alegria Claro que querem Vamos deixar a atenção E vamos ouvir essa linda historinha Certo? Tchau, tchau Agora foi Vai Vai Agora minha gente Uma história eu vou contar Uma história bem bonita Todo mundo vai gostar E a historinha de hoje A bela adormecida Há muito tempo Num reino distante Havia um rei muito bondoso Todos gostavam dele Apesar disso O rei e a rainha Viviam tristes Porque não tinham filhos Passaram-se muitos anos Até que um dia Quanta alegria O rei e a rainha Iam ter um bebê Nasceu uma linda menina O povo fez uma longa fila Para conhecer a pequena princesa Todos levaram lindos presentes Só uma pessoa não levou nada Uma velha bruxa rabugenta Quando a bruxa viu o bebê Ficou com muita inveja Da beleza da menina Como era malvada Lançou o feitiço Você será bonita Inteligente e simpática Porém Quando completar 15 anos Especará o dedo numa agulha E dormirá por muitos e muitos anos Mas uma fada muito boa Escutou o que a bruxa disse Com dó do rei e da rainha Ela falou A menina poderá ser acordada Com um beijo de amor verdadeiro A bruxa desapareceu Deixando todos no reino chorando Os anos se passaram A princesa tornou-se uma jovem linda e inteligente Todos a admiravam muito E até já haviam esquecido do feitiço da bruxa O rei cuidadoso havia mandado jogar fora Todas as agulhas do palácio Chegou o dia do aniversário de 15 anos da princesa O rei e a rainha estavam preparando uma grande festa Enquanto isso A jovem foi passear pelos jardins do palácio No jardim havia uma torre bem alta Curiosa A princesa subiu as escadas até o alto da torre Lá em cima a princesa encontrou Uma senhora costurando Vendo que a jovem a estava observando A mulher perguntou Você quer aprender a costurar? Adoraria Respondeu a princesa A jovem então sentou-se ao lado da mulher Pegou o tecido e a agulha E começou a costurar Mas não passou muito tempo E a princesa Ai! Espeitou o dedo na agulha Sentiu muita dor Imediatamente a princesa caiu em sono profundo O rei e a rainha desesperados Fizeram de tudo para tentar despertá-la Mas não teve jeito A bela princesa dormia Dormia O tempo passou O rei e a rainha já haviam perdido a esperança De ver a filha acordar Certo dia Apareceu com lá um belo jovem Que era príncipe do reino vizinho Ele ficou sabendo do feitiço Da bela adormecida E quis conhecê-la O rei concordou Assim que viu a princesa dormecida O jovem príncipe Apaixonou-se por ela Aproximou-se E beijou no rosto da jovem Que despertou imediatamente Pois o amor do príncipe Era verdadeiro Houve uma grande festa no reino Todos foram convidados O príncipe casou-se com a princesa E eles viveram felizes Para sempre E agora minha gente A história terminou Batam palmas Batam palmas Batam palmas Que gostou E quem gostou da historinha? Ah, eu gostei Bem legal E vocês viram os personagens da historinha Quem lembra aí em casa? Será que a tia Ângela lembra? Quem são? Uma bruxa Ela ria bem assim A bruxa não ria Ela tinha uma fada também A fada tão boazinha Lembra a tia Ângela? E a um príncipe Isso Tinha o que? Tinha o rei A rainha E tinha ela A princesa Que recebeu o nome de Bela Adormecida Porque será que ela recebeu esse nome de Bela Adormecida? E foi gente Isso mesmo O feitiço que a bruxa má Jogou contra ela Quando ela completasse 15 anos E ia respeitar o dedo numa agulha E ia dor? Dormir Mas a fada muito boazinha fez o que? A fada ajudou Não foi tia Não deixou que isso acontecesse A fada lançou outro pedido em cima da malvadeza da bruxa A fada disse o que? Que com um beijo de amor verdadeiro A Bela Adormecida E ia ter espertado E será que ela recebeu esse beijo verdadeiro? Sim O príncipe apareceu Foi E o príncipe deu aquele beijo Que no rosto dela Deu um beijo verdadeiro Era um amor de verdade que ele sentiu E quando ele beijou A Bela ela acordou E eles foram felizes Porque eles se casaram E foram felizes para sempre E esse foi o culto de hoje A Bela Adormecida Isso mesmo, criança Não devemos desejar mal ao próximo Não devemos desejar mal ao próximo Devemos amar e respeitar Porque todos nós somos iguais E iguais Certo? Um beijo no seu coração Tchau 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 Tchau